No último grande perete da Valve no CS2, além do lançamento da nova overpass que está sensacional, inclusive ontem eu postei um vídeo jogando no mapa com todas as minhas skins e os gráficos no máximo, vale a pena conferir. A Valve atualizou também os padrões de desgaste de luvas que agora são mais parecidos com as versões do CSGO. E foi nesse perete das luvas que os diferentes patterns da luva aquecimento de aço foram mantidos. Talvez muitos de vocês nem sabiam da existência de uma luva aquecimento de aço, isso porque no CSGO, diferente da AK, 5.7, Mac 10 e todas as facas, as luvas aquecimento de aço eram todas exatamente iguais, patterns simplesmente não influenciavam na ilustração da skin. Mas quando a NUC foi lançada no CS2, no mesmo update, a Valve mudou isso e as luvas Casey Harden começaram a ter diferentes patterns. Algumas pessoas acreditavam que isso era um erro da Valve e que em algum momento seria corrigido, mas não. As luvas Blue Jay chegaram para ficar e eu já estou com uma no meu inventário. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Logo 1337. Bem, para começar, como identificar uma luva Blue Jayme? Vai que alguém aí tem 1 e não está sabendo. Quando se trata de skins Blue Jaymes, existem 3 fatores principais que determinam o valor de um item. Esses fatores são Porcentagem de azul real visível, posicionamento do conjunto azul e o desgaste da skin. Quanto mais azul, melhor. Porém, não basta isso. O azul precisa estar agrupado, preenchendo uma região importante da skin. E o posicionamento do azul em suas luvas também desempenha um papel importante na avaliação das hidragloves aquecimento de aço. A mão direita é sempre a mais importante porque é a mão que segura a faca. Grandes manchas azuis centradas são sempre mais desejáveis no jogo do que peças divididas. Isso porque elas parecem muito mais limpas e simétricas no jogo. Um famoso usuário apaixonado por skins aquecimento de aço, cujo nickname é Crick, criou uma planilha no Google que descreve todos os mil padrões da luva aquecimento de aço. E nessa planilha ele classificou as luvas Blue Jaymes do nível 1 ao nível 3, sendo, obviamente, as do nível 1 as melhores Blue Jaymes do jogo. Os Patterners que eu direi agora, segundo ele, são, atualmente, as melhores joias azuis que existem até o momento. Em nível 1, temos as luvas aquecimento de aço de Patterner 310, 829, 221, 71, 28, 900, 941, 632, 392, 773 e 505. Essas são, respectivamente, as 10 melhores luvas Blue Jaymes do jogo até aqui. Ok, Dog, mas quanto que vale uma luva Blue Jaymes? Bem, temos um registro muito recente, inclusive, de uma 310 Minimum Wear, ou seja, com o melhor pattern e uma condição legal, vendida por pouco mais de 5 mil dólares, sendo mais preciso, 5 mil e 50. No Tier 2, assim como no Tier 3, temos vários outros patterns, porém, eu não vou ficar aqui falando um por um, porque são vários. Tem a planilha que tá na descrição e lá vocês podem checar um por um, porém, eu já adianto. E eu estou aqui com uma Tier 2, né? Com uma Blue Jayme. Como vocês podem ver aqui, na mão esquerda, ela tem muito, muito azul. Muito azul nessa parte de trás da luva, que fica mais próxima, né? Do corpo do boneco. É uma parte importante, porque quando estamos segurando alguma arma, essa região fica bem evidente. Na mão direita, um pouco menos de azul, né? Mas ainda assim, um azul, pô, considerável, um azul muito interessante. A luva é Minimal Wear e é de um inscrito, um inscrito de Portugal. Ele me emprestou a luva, falou que eu posso testá-la aqui durante uma semana. E aí, depois de uma semana, eu decido se eu irei comprá-la ou não. De qualquer maneira, eu já estarei mostrando aqui para vocês. Montei um kit aqui bem interessante com uma Noma de semi-blue jam que eu tenho. Nossa, mano. Isso tá muito louco, rapaziada. Na moral, não ligue nisso. Isso daqui tá demais. Vou ter que jogar uma partidinha com esse kit. Eu tentei muito uma partida inteira, rapaziada, porém, só peguei argentino. Ou então, né? Jogadores do meu time sem microfone que não seguiam call nenhuma. Então, só vou colocar três jogadas aí, mas dará pra ver dentro do jogo. A luva com a faca. Kick itzinho, inclusive, hein? Kick itzinho. A родinha. A André. A André. A andré. A andré. O que é isso? O que é isso? Oh my God! Oh my God!